Tudo bem? Estou aqui com a BWL11, que foi a mais voltada para lavar roupa de cama E estou aqui, uma carga pequena de roupa de cama Os insumos utilizados são Sabão brilhante anti-bac Colocar até o nível médio Amaciente Comfort Intense Azul Esqueci o nome Depois se eu lembrar eu falo no vídeo Bom, vou utilizar o programa dia a dia, porque aqui tem roupa de cama Vou baixo de água, mas eu coloco o médio de sabão turbo Enxágua econômica, eu quero enxágua amaciente Volto com vocês na agitação Ela está quase atingindo Aquele amarelo meio exordeado que eu tinha colocado Eu lembrei o nome agora É a Jax de limão Bom, coloquei no nível baixo Não foi suficiente Eu vou fazer um reajuste O médio vai ser muita água e o baixo é pouco Meu tripé Meu tripé Aquele suporte quebrou de novo Que lá não dura nada Aquele suporte de colocar o celular Por enquanto eu vou ter que gravar assim Esse é o turbo Vamos tirar pra ver Gente, ganhei uma BWL11 antiga Da primeira versão Essa daqui é a terceira versão Eu já tinha uma da primeira versão Eu joguei fora E aí eu peguei essa daí que eu ganhei Agora eu ganhei agora Uma outra BWL A antiga da primeira versão Que está aqui no corredor Ó Fortival Flash É a primeira versão Ano passado Nós trocou a placa Mês que vem Faz um ano que nós trocou Só porque o vidro descolou A mulher, a cliente não quis mais A mecânica dela é novinha A placa também é novinha Tá aqui Voltando pra cá Essa é a agitação sem turbo Acho que sem turbo Parece que ela não está embolando Porque com turbo Parece que ela dá uma enrolada Acompanhei com turbo Vou deixar com turbo mesmo Mesmo ela enrolando um pouquinho Tchau 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 Agora ela vai entrar em molho e volto com vocês na agitação final Até logo Gente, voltei aqui com a BWL11 Eu passei ela por rápido, que já tá bom de bater Baixo Turbo E eu tirei o molho amaciente porque eu vou sair Acompanhe 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 Então gente, agora é isso A drenagem Volto com vocês na centrifugação Acompanhe 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, no caminho eu vou editando o vídeo, vou fazendo a capa do vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.